Eu vou puxar um tema aqui, que já tem um tempo que eu não falo sobre ele. E aí eu acho legal a gente falar sobre. A gente vai falar hoje sobre fluxo de caixa. Tá com o caderninho na mão, né? Se não tiver o caderno na mão, vai perder o aprendizado. Eu vou te ajudar hoje a ter uma visão sobre o que é fluxo de caixa. Eu vou começar por essa pergunta aqui. Matheus, como separar o fluxo de caixa de operação do dia do fluxo de caixa da noite? Ótima pergunta. Então vamos lá. Primeiro, papel e caneta na mão pra você notar. Anota aí. Fluxo de caixa. O nome já diz. Entrada e saída de dinheiro. Então vai ficar entrando e saindo dinheiro ali no fluxo de caixa. Ou seja, é um controle pra eu poder visualizar as entradas e as saídas de dinheiro dentro do meu caixa. Só que não é só sobre isso. O fluxo de caixa também é uma ferramenta poderosa pra você provisionar futuros pagamentos e futuros ganhos. Como assim, Matheus? Você tem a chance de olhar para o futuro. Você tem a chance de ver, por exemplo, como é que vai ser março na minha operação. O que é que eu vou pagar de custo fixo? O que é que eu tenho de provisão, baseado no meio histórico, de custo de CMV? O que é que eu tenho de provisão de entrada de dinheiro quando o assunto é março, que eu olhei em 2021, eu olhei em 2020, eu olhei em 2019. Eu tenho mais ou menos uma provisão de quanto entra em março. Como é que eu consigo enxergar isso através de um fluxo de caixa? Ou seja, quando a minha empresa não tem fluxo de caixa, eu me torno cego, perdido. O fluxo de caixa é uma ferramenta que você que tá aqui, que é gestor, que tem um negócio de alimentação, tem que olhar todo santo dia. Eu abro, olho o meu fluxo de caixa, olho a minha planilha, eu sei tudo que eu tenho que pagar, eu sei quanto entrou ontem, quanto vai entrar de débito que eu vendi ontem, que cai hoje, quanto vai entrar de crédito hoje que eu vendi no mês passado. Tudo isso eu consigo ter clareza se eu tiver uma planilha de controle de fluxo de caixa. Não precisa ter um software, não precisa pagar mensalidade se você não quiser. Mas pelo menos uma planilha você precisa ter. Eu vi que alguém colocou, Matheus, como é que eu faço pra manter o meu controle de fluxo de caixa no caderno? Gente, no caderno é muito difícil. Por quê? Porque você vai registrar muitas vezes o que você tá comprando e o que tá entrando. Ou seja, o que você tá pagando, comprando e entrando. Mas pra você provisionar fica mais difícil. Pra você fazer o fechamento lá no final fica mais difícil. Porque não tem a automatização. Você não joga os valores de entrada, joga todos os valores que você tem que pagar e no final te diz se tá positivo ou negativo. Por quê? Porque o lucro de um negócio, o lucro de uma operação, não necessariamente vai vindo o seu controle de fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai te mostrar se você tá com o negócio rodando bem ou mal das pernas. Isso é o que o fluxo de caixa faz. Ou seja, ele te dá clareza. Então, primeira regra, eu preciso ter pelo menos uma planilha ou um software de fluxo de caixa que faça esse controle. Matheus, eu quero ter uma planilha, pelo menos, pra eu começar a controlar o meu fluxo de caixa. Manda uma mensagem pra mim, que eu vou te mandar o link da promoção de uma planilha que a gente tem de controle de fluxo de caixa. É a planilha, tem uma aula explicando como usar e a partir de hoje, por R$ 97, você consegue começar a controlar o seu fluxo de caixa. Se você não tem controle nenhum, não tem mais desculpa. E ainda mais, você ganha, junto com essa planilha de controle de fluxo de caixa, uma planilha de controle de cartão, de débito e de crédito. Então, nesse pacote, você vai receber uma planilha de controle de cartão, de débito e crédito e de controle de fluxo de caixa. Por que a gente coloca as duas juntas? Vou explicar por quê. Quem já passou por chegar na segunda-feira, fazer o fechamento do restaurante e descobrir que o que tem de papelotezinho ali, dizendo que você tem pra receber de débito e de crédito, não caiu na sua conta. Deveria ter caído na conta e não caiu. Ou seja, o banco diz lá que tem fechamento, que foi por lote e que o lote tal não fechou, que o lote tal outro não fechou. Em resumo, a gente vê que a gente tá perdendo dinheiro. O mais engraçado, a gente nunca ganha mais, a gente só perde. Não sei se vocês já perceberam isso, que a gente só perde. Sempre vem a menos, nunca vem a mais. Sempre vem a menos. Agora, se você não tem um controle, como é que você vai saber quanto veio a menos? Ir lá no banco e brigar pelo seu dinheiro. Como é que você vai fazer se você não tiver esse controle? Sempre vai acontecer isso. Então, essa planilha vai te dar clareza de quanto deveria cair de débito, quanto de crédito, pra você jogar no fluxo de caixa. Primeira coisa, então o fluxo de caixa eu controlo entrada e saída de dinheiro. Segunda coisa, eu faço o provisionamento. Eu planejo o meu mês, consigo visualizar o meu mês, tá? Então, esse aqui é o segundo ponto. Matheus, se eu tenho uma operação de dia e tenho uma operação de noite, como é que eu faço pra fazer esse controle? Dois fluxos de caixa. Um controle pra noite, um controle pro dia. Eu vou manter algumas despesas que vão ficar no dia, outras vão ficar na noite, ou eu vou dividir as despesas, eu vou controlar todas as vendas que entraram na noite, tudo que saiu na noite, tudo que entrou no dia, tudo que saiu no dia. Por quê? Porque se eu não tiver divisão de fluxo de caixa, eu posso descobrir, por exemplo, com essa divisão, que o dia me dá dinheiro e a noite não. Ou então a noite me dá muito pouco. Não compensa o desgaste, o trabalho, eu tava rodando a operação da noite. Pra eu saber disso, eu preciso fazer a separação do controle do caixa da noite e o controle do caixa do dia. E aí vai ser um trabalhozinho maior, por quê? Porque eu vou ter que fazer a separação dos insumos, criar uma maneira de separar pra poder ter uma operação mais controlada. Porque senão eu posso estar muitas vezes achando que eu tô ganhando dinheiro e na verdade eu tô trocando dinheiro trabalhando em dois turnos. Se eu não tiver esse controle, eu vou perder. Então é importante fazer a separação, é importante ter esse controle e com isso você vai ter mais resultado dentro do seu negócio. Tá certo? Aí teve uma pergunta aqui que foi o seguinte. Matheus, como é que eu faço pra controlar a constante mudança dos insumos no meu fluxo de caixa? Isso não vai entrar no controle de fluxo de caixa. Individualmente. Vai entrar o controle do CMV. Como assim? Vou explicar. Se você hoje vai lá no mercado, vai na Seasa, vai na Tacadão, vai no Açaí. Chega lá, você descobre, por exemplo, que o óleo subiu de novo. Agora subiu mais 12 centavos. Vem subindo 10, 12 centavos aí desde o início do ano. E eu já tô percebendo isso que é praticamente a cada semana. Aí agora, vamos lá. Se é praticamente a cada semana, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que entender que nessa curva do meu CMV, o óleo vai começar a representar um pequeno acréscimo ali no meu custo de CMV. CMV, custo da mercadoria vendida. Insumos, embalagens e bebidas que você compra todos os meses para rodar a sua operação. O CMV ideal, ele fica de 30% a 35% do que você fatura. Então, lá no seu controle de fluxo de caixa, você vai colocar o seu investimento em CMV. E eu sugiro que você coloque separadamente. Então, você vai ter as categorias no seu fluxo de caixa, categoria de departamento pessoal, categoria de compras, categoria de encargos, categoria de empréstimos. Você vai dividir em blocos. A nossa planilha de controle de fluxo de caixa, ela é assim. Para que você possa criar um plano de contas para cada área. Para que você saiba para onde está indo o dinheiro em cada área do seu negócio. Isso é importante. E você vai olhar no seu CMV. Na SEASA, quanto é que eu gasto por semana? Quanto é que eu gasto por mês, na média, na SEASA? De bebida, quanto é que eu gasto na semana? Quanto é que eu gasto no mês? De atacadão, quanto é que eu gasto na semana? Quanto é que eu gasto no mês? De laticínio, quanto é que eu gasto na semana? Quanto é que eu gasto no mês? E aí você vai ter clareza de quanto está sendo o seu CMV no mês. Que tem que girar em torno de 30%, 35%. Aí agora vem um grande ponto. Isso não quer dizer que você vai ter lucro só controlando isso. Porque se o preço estiver errado, por exemplo, você não consegue ter lucro. Mesmo fazendo esse controle. Por quê? Aqui eu estou controlando onde está indo o meu dinheiro. E o que está entrando de dinheiro. Mas entre essas duas faixas aqui, tem um monte de coisa. Tem desperdício, tem furto. Tem preço de venda calculado errado. Tem não saber focar nos produtos que te dão mais lucro. Tem um monte de coisa aqui. Mas o fato de eu controlar a entrada e saída já me dá clareza. Aí agora vem um ponto importante. Fluxo de caixa só funciona se tiver registro. Se você sentar a bunda na cadeira e preencher o fluxo de caixa. Porque tem preguicinha. Porque às vezes estou cansado. Porque senão às vezes... Gente, se você não pegar o hábito, não vai rolar. Ah, precisa ser você? Não precisa ser você. Você pode colocar alguém de sua confiança na empresa. Dentro do restaurante para fazer isso com você. Pode ter alguém de sua confiança. Essa pessoa vai te ajudar no financeiro. Vai te ajudar a preencher o fluxo de caixa. É até bom se você acha que, por exemplo, Ah, mas os meus funcionários vão saber quanto é que eu ganho. Cara, quanto você ganha não quer dizer quanto você lucra. Uma coisa é você faturar. Outra coisa é você transformar faturamento em lucro. Completamente diferente. Existem negócios que faturam 50 mil e o dono do restaurante tem lucro. Existem outros que faturam 400 mil e o dono do restaurante não tem lucro. Então faturamento não tem lucro. Não quer dizer lucro. Faturamento é diferente de lucro. São coisas diferentes. Quando você domina, quando você se torna um dominador, uma dominadora do seu negócio, aí você transforma faturamento em lucro. Porque o lucro, ele é resultado. Anota isso. Lucro é resultado. Eu posso ou não ter lucro. Eu posso ou não ter lucro. Eu faturo. E do que eu faturo, eu posso ou não ter lucro. A gente ajuda empresas a terem lucro. Através da nossa mentoria. A pessoa entra, às vezes ela não tem lucro. A gente ajuda a organizar o negócio dela. Todas as áreas que geram problemas que podem tirar o seu lucro. E aí o lucro aparece. Ou seja, você fatura muitas vezes. Mas não sabe gerir a empresa para ser uma empresa lucrativa. Então esse é o nosso papel. É ajudar você a ter essa visão. O fluxo de caixa vai te trazer esse ensinamento. Por quê? Você vai olhar lá tudo o que você faturou. Tudo o que você pagou. No final vai estar vermelho. O que está te dizendo? Cara, tem alguma coisa aqui que está errada. A conta não está fechando. Por que a conta não está fechando? Talvez porque eu estou faturando muito menos do que eu deveria. Talvez eu estou faturando bem. Mas minhas despesas estão muito altas. Meu custo é muito alto. Eu tenho que enxugar torneiras. Eu tenho que apertar parafusos. Porque meu lucro está indo embora nessas torneiras abertas e os parafusos soltos. Não necessariamente porque eu tenho que vender mais. Eu já vendo bem. E posso continuar vendendo. E vou continuar sem lucro. Onde eu enxergo isso? Do meu fluxo de caixa. E se você me disser. Se você contar uma desculpa. Que você não tem uma planilha hoje de fluxo de caixa. Você não faz o controle. E você não pode pagar R$97 para ter. Desculpa te falar. Mas você não merece ter resultado no seu negócio. Você não merece ter lucro. Você não merece ter resultado nenhum. Porque você quer ter resultado sem pagar o preço. É isso que está acontecendo na sua vida. Você está imaginando que alguém vai te entregar tudo de graça. Sendo que você sabe que o quanto você se lascou. O quanto você se arrepentou para montar o seu restaurante. O quanto você trabalha todo dia. O quanto você se esforça todo dia para ter o dinheiro de volta. E porque quando é o seu crescimento você acha que vai cair no seu colo. Você não vai ter que pagar o preço. Você não vai ter que estudar. Não vai ter que se dedicar. Você acha que alguém vai te entregar isso de graça. Não vai te entregar. Não vai cair no seu colo. Sabe por quê? Porque se for assim você não dá valor. Se for assim você não acredita que você merece. Sabe quando é que vem merecimento na sua vida? Quando você vê o seu esforço valendo a pena. Aí você sente que merece. Enquanto você não vê. Você vai se sentir fracassado. Humilhado. Fraco. Fraca. Inseguro. Por quê? Porque você não domina. Simplesmente porque você não domina. Fluxo de caixa é básico. Uma planilha de controle de entradas e saídas de dinheiro é básico. Eu vou falar pra vocês. É básico. E outra. Aqui em casa sempre teve. E eu sugiro que você pegue essa planilha e coloque na sua família também. Você vai ter uma planilha de controle de fluxo de caixa pra sua família. Ou seja, você, sua esposa, seu esposo, com seus filhos pra gerir a sua casa. E uma outra pra gerir o seu negócio. Porque tem gente que não sabe nem as contas que tem pra pagar de casa. Vai comprando no cartão, vai se endividando, vai embolando tudo. Pergunta o que tem que pagar todo mês. Não sei. Pergunta o que tem parcelado. Não sei. Não tenho provisão do que vai entrar, o que eu vou fazer com o dinheiro. Se não tá organizado dentro de casa, vai tá organizado na empresa? Nunca. Se a sua vida pessoal, financeira, pessoal, não estiver organizada, você nunca vai conseguir organizar a sua empresa. Se você é uma pessoa bagunçada, desorganizada financeiramente, na pessoa física, você nunca vai ter prosperidade na pessoa jurídica. Nunca. Desculpa te falar, mas é a realidade. Matheus, eu tô passando por isso. Busque ajuda. Organize a sua vida financeira pessoal. Porque senão você não vai conseguir fazer isso na sua empresa. Porque, reflexo, se eu não dou importância de controlar o dinheiro que eu tenho na minha vida pessoal, você acredita que eu vou dar importância de controlar o dinheiro na minha empresa? Eu não vou dar. Eu não vou dar. Não vai acontecer. Por quê? Porque funciona dessa forma. Eu não tenho o olhar que isso interfere diretamente no meu resultado lá na frente. Eu não enxergo isso. Se eu não enxergo, o que vai acontecer? Eu vou rodar dia após dia. Eu vou fazer isso todos os dias, todos os meses. E vou continuar assim, ó. Alguns de vocês aqui, você pode dizer, eu me sinto assim. Matheus, parece que eu tô rodando em círculos. Sem sair do lugar. Há meses eu tô rodando em círculo. E aí se você chega pra mim e pergunta, como é que tá o controle hoje do fluxo de caixa? Como é que tá o controle das despesas, dos meus custos? Como é que tá hoje isso? Você tem clareza? Você sabe hoje quanto você já pagou até aqui? Quanto você vai pagar até o final do mês? Quanto você precisa que entre? Você conseguiria abrir uma planilha hoje e olhar isso hoje? Você me disser não. Você tá passando sérios riscos. O seu negócio tá passando por um sério risco. Eu preciso te falar. Eu prefiro te dizer uma verdade dura do que vir aqui te contar uma mentira pra afagar o seu ego e pra passar a mão nas suas costas, como muitos fazem aí fora, contando coisinhas bonitas. Mas eu prefiro te falar a verdade. Sabe por quê? Porque mentor, o mentor é aquele que fala o que você precisa ouvir. O mentor é aquele que fala o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Às vezes alguns vão dizer assim, nossa, Matheus falou hoje algumas palavras duras. Talvez são palavras duras pra te dar uma realidade, um choque de realidade pra você mudar. Pra você dizer, basta, chega, eu quero controlar. Eu preciso olhar os meus números, eu preciso ter clareza do meu dinheiro. Porque é meu dinheiro, é meu esforço, é meu suor, é meu sangue, é minha lágrima. E se eu não dou valor pra ele, quem é que vai dar? Se eu não olho pra ele, quem é que vai olhar? Você acha que vai vir alguém de fora pra fazer isso por você? Não vai vir. Você acha que vai aparecer alguém? Não vai aparecer. Esse alguém só vai aparecer se você treinar. Se você souber fazer isso, se capacitar e fazer isso junto com essa pessoa. Porque se você não tem carinho, cuidado, atenção com o seu dinheiro, quem é que vai ter por você? O dinheiro que é resultado de todo esforço seu e de sua equipe. Todos os meses. Eu não posso olhar pra isso e falar, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou anotar no papel de pão. Eu vou anotar na sacola. Ou eu não vou nem anotar. Eu só vou, o dinheiro que entrou eu pago os boletos. Não tem uma pasta de boletos pagos. Não tem uma pasta de boletos a pagar. Não tem um controle de fluxo de caixa de entrada e saída. Cuidado. Muito cuidado. Porque isso pode ser um buraco negro que você tá entrando e vai ser mais difícil. Cada vez mais que você não controlar, vai ser cada vez mais difícil de sair. Matheus, eu não consigo reter lucro. Por que que muitas vezes não consegue reter lucro? Porque o lucro, ele não vem de uma única coisa. Ele não vem, por exemplo, do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai te dar o panorama da empresa. O que que entrou de dinheiro? O que que eu paguei? Onde eu investi? É isso que ele vai trazer pra você. Clareza. Você vai olhar pra planilha, vai abrir uma planilha, vai ver do dia 1º do mês até o dia 30 do mês. Como foi o meu mês? Pra onde foi o meu dinheiro? Onde entrou o dinheiro? Entrou mais de débito, de crédito, em dinheiro? Eu paguei mais. O que que eu paguei mais nesse mês? Quando vem o boleto, eu consigo olhar a data que eu posso colocar aquele boleto? Ou eu vou lá e falo, não, me dá o boleto aqui, tá tudo certo. Eu não faço nenhum planejamento de contas. Eu não tenho um plano de conta. Ou seja, alguém chega pra me vender alguma coisa hoje, e a pessoa fala, boleto é pra aqui em 3 dias. Você fala, não, beleza, dá pra cá. Aí você não tem o fluxo de caixa, você não abre antes. Aí você descobre que daqui 3 dias você tem mais 4 boletos grandes pra pagar. Quem nunca passou por isso? E aí você se surpreende e fala, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso? Tô com 4 boletos grandes pra pagar. E o que que eu vou fazer? Pedalar um boleto. Vou pedalar pra segunda-feira. O que acontece? Pago juros. Juros que tiram o meu lucro. Porque eu não tive organização de um fluxo de caixa. Porque eu não soube na hora negociar e falar, cara, esse boleto pra 3 dias eu não consigo. Eu só consigo se for pra 7. Ah não, mas 7 eu não consigo. Então eu passo aqui semana que vem. Passo aqui semana que vem, porque hoje eu não consigo. Por quê, Matheus? Porque eu não me organizei no meu fluxo de caixa. Só por isso. Se eu tivesse clareza, na hora eu abriria o fluxo de caixa, tomaria uma decisão baseada nos meus números, no meu controle, e não no calor do momento e na emoção. Porque você é empresário, você é empresária. Você não é amador, você não é amadora. Você tem uma empresa pra tomar conta, você tem uma empresa pra gerir. E cada vez que você perde dinheiro em qualquer movimentação que você faz errada, é o seu dinheiro indo pro lixo. Nunca se esqueça disso. Juros, multa por atraso, boleto que não foi pago, toda vez que você compra errado, é você pagando preço por isso. É o seu negócio sangrando. Às vezes, tudo isso por conta de duas planilhas, uma planilha que você não tem hoje pra controlar, por exemplo. É doloroso dizer isso pra você, eu sei que é. Às vezes incomoda. Mas isso é um poço da falta de organização no seu negócio. E você não pode deixar isso acontecer mais. Chega. Se eu tava no fundo do poço, agora eu vou bater o pé lá no fundo e eu vou subir. É isso que você vai dizer, eu vou subir. Eu vou começar a ter clareza, eu vou olhar pro meu fluxo de caixa todo dia. Eu vou olhar pro meu plano de contas todo dia. Eu vou olhar pra minha entrada de dinheiro, quanto eu preciso entrar nessa semana, na outra, todo dia. Acabou. Chega. Basta. Eu não quero mais. Alguém perguntou, Matheus, quanto custa essa planilha? Hoje eu acho que ela tá na promoção aí. As duas por R$97. R$97 que pode dividir até 12 vezes no cartão. 12 vezes no cartão. Aí você vai te falar, Matheus, peraí. Eu vou ter uma planilha de fluxo de caixa e uma de controle de cartão, de débito e crédito. Aí alguém perguntou, Matheus, e como eu calculo o que entra no iFood? Aí você vai ter que configurar. Você vai ter que configurar. Eu pago quanto de taxa? Eu pago X% de taxa. Coloca na cadastra lá iFood, na planilha de controle de cartão, por exemplo, e você pode controlar. E aí você entra lá no seu fluxo de caixa. Deixa eu falar pra vocês algo importante aqui. Vou falar aqui de coração isso. Quando você começa a ter clareza do fluxo de caixa, o que vai te ajudar? O que vai ser melhor pra você? Quando vai começar o mês, por exemplo, vai começar março. O que eu vou fazer? Eu vou olhar pra março e vou lançar. Em março, em março eu vou lançar tudo o que eu tenho pra pagar. Aluguel, folha de pagamento. Eu já sei quanto é. A luz, mais ou menos eu pago X reais por mês. A água. Eu gasto mais ou menos X reais de atacadão. X reais de SEASA. Eu gasto mais ou menos X reais. Lá não deve. E aí eu vou colocar tudo. Eu jogo tudo isso pra março. Lá na planilha eu vou colocar, por exemplo, o que eu sei que vai entrar de crédito que eu vendi em fevereiro. Vai entrar no dia 1, 2, 3, 4, até o dia 18 de março vai entrar dinheiro do crédito que eu vendi agora. Aí o que vai acontecer? Eu vou descobrir que em março, por exemplo, eu vou ter que rodar março já tendo que pagar, por exemplo, 30 mil reais. 40 mil. De cara. Pode ser que seja mais. Pode ser que seja um pouco a menos. Pode ser que seja mais ou a menos. Mas, nesse caso, eu já tenho a visão de como vai ser março. Então não tem nenhuma surpresa. Eu já sei o quanto eu vou ter que ralar pra cobrir março. Eu já sei que eu posso criar um plano de metas pra minha equipe. Eu sei que posso criar agora uma estratégia pra começar a melhorar minhas vendas. Eu sei quanto eu tô vendendo na primeira semana quanto eu preciso ainda completar na segunda, na terceira e na quarta semana pra bater o resultado que eu preciso. Por exemplo, quando eu não tenho um fluxo de caixa, eu não sei nada disso. Eu começo março? Eu começo abril? Começo maio? Sem saber nada disso. Matheus, e quando é cartão antecipado? Anota aí. Cuidado com antecipação de cartão. Eu sei que ninguém entra na antecipação de cartão porque quer. A gente entra porque precisa. É porque a gente sabe que a gente perde muito dinheiro ali. É taxa sobre taxa quando a gente antecipa o cartão. Eu vou te dar uma dica. Antecipe o cartão no último caso. E se tiver antecipando, acenda uma luz vermelha. Eu posso estar com preço errado, eu posso estar gerindo errado o meu negócio, com desperdício, com falta de controle no meu CMV. algumas coisas podem estar acontecendo aqui. Eu sugiro que você busque ajuda porque você não precisa saber de tudo. Procure quem pode te ajudar porque existe aí uma luz vermelha que tem que estar acesa nesse momento porque você está perdendo dinheiro. Toda vez que você paga juros, taxa sobre taxa, é o seu lucro indo embora. E se já está difícil, fica pior. É isso que você tem que ter clareza nesse momento. Pode ficar pior. E aí, na planilha que você vai receber quando você fizer a sua inscrição no fluxo de caixa, tem uma planilha de controle de cartão. Como é que funciona? Só para explicar. Você vendeu lá em débito e você vendeu em crédito. Então você vai cadastrar as bandeiras que você trabalha. Visa, Master, enfim, Elo. Você vai cadastrar. Beleza? Cadastra um alívio. Aí você vai pegar todas as vendas que você fizer de débito e crédito e você vai jogar nessa planilha. Ela vai te dizer, vai entrar de débito no dia tal, X reais. Vai entrar de crédito dia tal, X reais. Você pega esse valor e joga na planilha de fluxo de caixa. Antecipei. Ela vai fazer a antecipação do crédito que teria para receber. Vai reduzir. Você não vai mais receber aquele crédito naquela data porque foi antecipado. Você vai pegar o valor que vai cair na data de antecipação. Você coloca qual é a data, quanto tempo é depois que você solicita, quanto é que cai na conta e você vai ver o valor que tem e você joga no fluxo de caixa. Ou seja, primeiro eu vou na planilha de débito e crédito, lanço, depois eu alimento o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa ele vai ser real. É o que entrou, o que entrou na conta mesmo de débito, dinheiro e crédito. Ou de antecipação, por exemplo, caso você antecipou. Matheus, como é que eu vou saber fazer tudo isso? Tem aula explicando tanto do cartão como do fluxo de caixa. A do fluxo de caixa é uma aula, se eu não me engano, de 25 minutos. Completa. Explicando cada etapa, cada divisão da planilha, como é que ela funciona. Matheus, a planilha é no computador? Sim, é no computador. Não vai funcionar no celular. E eu não oriento você a usar isso no celular porque talvez pode ser que você às vezes se atrapalhe, preenche errado. Matheus, talvez até dê se você tiver um dropbox, eu acho que dá até para abrir no celular. Mas eu não vou garantir. Tá bom? Tem como saber o lançamento futuro? Tem. É só você lançar. É só você lançar. É só você preencher. Você preencher, ela aparece. Aparece quanto você vai receber de crédito, quanto vai cair de débito e quanto você vai colocar lá no seu fluxo de caixa. E no fluxo de caixa você provisiona, você coloca lá os valores que vão entrar. Tá bom? Alguém colocou assim, Matheus, como é que faz para acompanhar, acompanhar, para reter lucro se eu tenho as contas de casa e as contas da empresa é familiar. Um erro muito comum que os empreendedores cometem é um erro grave que você pode estar cometendo é você colocar as contas de casa no fluxo de caixa do seu negócio. É um erro comum. Declare em voz alta, eu nasci para dominar e não para ser dominado. Como assim, Matheus? Do jeito que eu estou te falando aqui agora. Sabe por que te incomoda? Sabe por que te deixa triste? Sabe por que muitas vezes te trava por dentro e fica uma angústia? É porque você sabe que você não nasceu para isso, para viver nesse turbilhão de coisas que parece que está tudo embolado. Você sabe disso. Porque você nasceu para dominar e não para ser dominado. Agora, se você não tomar posse, ninguém toma por você. Eu não tomo por você. Ninguém vai tomar. Matheus, de onde você busca essa inspiração? Do dia a dia. Do que eu preciso fazer? Como começar a juntar capital de giro? Separa de 1 a 3% todo dia do seu faturamento e guarda. De 1 a 3%. Coloca numa caixinha de sapato. Você começa a conseguir construir o seu capital de como a gente constrói um planejamento de um ano. Posso até falar sobre isso. Para vocês terem clareza. Para fazer um planejamento de crescimento real. Me lembrem disso porque senão eu posso esquecer. Ou eu falo na semana que vem sobre isso. Porque esse planejamento do crescimento é muito importante. E tem que ser palpável. Tem que ser palpável. Tem que ser mensurável. Tem que ser real. Tá bom? Tamo junto? Gente, quem quer saber mais sobre a planilha de fluxo de caixa planilha de controle de cartão de débito e crédito manda uma mensagem aqui no direct para mim. Tá bom? Manda uma mensagem ou me chama aqui. Chama a nossa equipe no 419-9528-0707. Quem tiver qualquer dúvida quem tiver qualquer dúvida sobre o seu negócio em relação ao fluxo de caixa do que eu falei hoje já vou reforçar aqui. Tá bom? Então só entra em contato aqui. 419-9528-0707. Pode falar eu tava assistindo a live o Matheus falou da planilha de controle de cartão débito e crédito. Eu gostaria mais de saber mais informações que o nosso time vai te ajudar. Tá bom? Tamo junto? Gratidão. Tá, meus queridos? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui. Super beijo. Gratidão. Fiquem com Deus. Tamo junto. Bora dominar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.